Vejo almas perdidas no centro em busca de uma salvação Não procuram o divino em cima a inspiração A cada canto da esquina vejo um drama Realidade bate de longe qualquer novela mexicana É só um moleque não tem muito o que fazer É que a aparência engana e ele já viveu mais que você É só mais um que anda me perdido Dessa realidade dando fuga do perigo A noite é quente mas nunca foi uma criança Converte crente acreditando em falsa esperança Conheço o jogo pra poder entrar na dança Eu danço na mesma proporção que a alma canta A morte chama e baila pelo ar como fumaça O elixir da vida envolto em um copo de cachaça Aqui nunca perpetua a mente fraca É bizarro acreditar mas acredito no meu espaço Confiança bruto, lápido rap como escudo As vezes entro em surto e outras vezes eu fico puto As vezes dou uns tiros e outras vezes fico de luto As vezes fecho os olhos pra entrar no submoço Hoje eu preciso me encontrar Perdei-me por aí só pra ouvir o som do mar Hoje eu tenho muito pra falar Vou tentar me derrubar mas minha alma nunca que vai tombar Cheio de história pra contar Ao viajante não se contentar com a vista pro primeiro andar História louca pra passar Contento-me com a vida quando eu puder voar Mas hoje eu só vim me encontrar Perdei-me por aí sem ter horário certo pra voltar Hoje eu só quero me inventar E quando o mundo desabar Ainda vou ter forças pra continuar Vou dançar, mente, bailar, mente, vai lá Sim, toquem lá Ou então do lado de cá Hoje ainda vou me encontrar Hoje ainda vou me encontrar Me perguntam O que esse aí tem na cabeça? Filosofando a vida com um gole de cerveja Eu fico atento Já vi a morte na espreita Então me ausento Inspiração pra outra letra Me sinto até As vezes que de outro planeta Me vejo sujo Pelo reflexo que me enfrenta Mas tô maduro Embora vários não entendam É o fim do túnel Empresa declarou falência Eu queria um bom lugar Mas por aqui tá nada bom Barulho excessivo Interferência pro meu som Loucura é realidade Eu sou a intercessão Fique doido não Ficção, ficção, ficção Eu sou um desacato pra minha própria mente O rico sempre rouba E o pobre que nem tente Bota fé nas minhas Mas nunca serei tão descrente Eu tô à risca Eu tô pichando essas paredes Eu penso diferente Alguns loucos me entendem Queria fugir Mas tô de ré nessa corrente Queria fluir Mas não me dou com essas serpentes Eu só quero compor Então hoje eu vou na frente Deixa eu compor Preciso por favor Preciso de uma ajuda Pra saber aonde eu vou Aonde eu vou Aonde eu vou Aonde eu vou Aonde eu tô Aonde eu vou Aonde eu vou Deixa eu compor Preciso por favor Preciso de uma ajuda Pra saber aonde eu vou Aonde eu tô Aonde eu vou Aonde eu tô Aonde eu tô Aonde eu vou São paralelo E o universo tá em pauta Culpa do Big Bang Que não soube manter a calma Não acredita Em tudo que essa gente fala E cada lauta questionada É mais um ponto pra batalha Informação devia ser liberada Globalização é boa Mas devia ser questionada Chip da besta tá envolto no androide Que tá no bolso acorrentado A socorre Quem é forte Aqui não conta com a sorte Enfrenta a vida como um gole Atrás do gole Mesmo assunto Outro inimigo pra enterrar Enquanto outros aqui Só querem se embriagar É que uns acordam de manhã E outros vivem um pesadelo Completamente lúcidos Sentindo um grande medo Espero o dia pra fazer contato externo Mas do mundo até os ETs já tão correndo Onde está todo example F apesardo Onde está todo Onde está todo Nome Toda a vida Mas da Terre Escrita Aí Todos Josaje Seja Mais Seja